Fala galerinha, beleza? Pra quem não me conhece aqui, quem fala é Gratiano, trazendo mais um vídeo pra vocês hoje aqui de GTA galera Esse é um vídeo galera que já era pra eu ter feito há muito tempo, então deixa eu fazer agora aqui dois adendos rapidinho antes desse vídeo começar, tá? Primeiro se vocês estiverem vendo o número 7 ali do lado, desculpa, eu fui ativar o Shadowplay pra gravar, tentar fazer o Shadowplay gravar E eu não sei o que aconteceu e o contador de FPS do Shadowplay ficou ali no canto, tá? Então não sei qual é o lance Ai, bati, merda! Outra coisa desse vídeo aqui vai ser bem rapidinho, até pela questão de não ter tanto tempo pra... Como é que eu posso dizer assim? Pra gravar o vídeo, pra renderizar e eu quero mandar esse vídeo o mais rápido possível de volta Tem um cara com o Kuruma vindo aqui atrás de mim e se esse babaca vim tentar matar ou explodir ele vai ser uma coisa bem legal pro vídeo Mas se ele não vim é, eu nem vou mexer com ele, eu não tô afim de perder dinheiro com merda, né? Falando nele, olha ele aí Então é o seguinte galera, esse vídeo aqui já era pra ter sido gravado há muito tempo Eu tenho essa explicação que eu vou dar agora em um outro vídeo meu E só que assim, o outro vídeo é um vídeo um pouco mais longo, então sempre que alguém me pergunta como faz eu indico o vídeo E a galera, assim, muitas vezes você não tá afim de assistir o vídeo todo, então simplesmente você não gosta de mim e você simplesmente quer assistir o pouco aqui, tá? A galera pergunta muito naquele meu vídeo lá, que eu denunciei o Jeffzera, Jeffzira ou Caramba4 Como denunciar os hackers do GTA? Então galera, pra denunciar o hacker é jogo rápido, tá? Você vai vir aqui, você vai apertar Ask, você vai vir até GTA Online, você vai vir até Jogadores Você vai ver o cara lá que tá explodindo, tá destruindo todo mundo ou caramba 4 E você vai escolher ele, vamos supor aqui que seja... Ah cara, deixa eu ver Nathan Nitro, vai Nathan, se você estiver assistindo esse vídeo, eu realmente não acho que você esteja Desculpa aí, foi só um exemplo, tá cara? Não significa que o Nathan é hacker, que fique bem claro, eu só tô usando ele como exemplo Você vai escolher, vamos supor aqui que o Nathan tá de hacker Você vai aqui, você vai apertar Enter no Nathan E você vai aqui ó, denunciar E você vai denunciar ele por exploração do jogo Obviamente não vou denunciar ele, porque ele não é um hacker, né? Ou pelo menos até agora não se apresentou como tal E... Então eu não vou fazer isso, não vou prejudicar pessoas que não tem nada a ver Lembrando galera, que denúncias falsas também é considerado motivo pra ban, tá? Então se você tipo, ah, não gostei do fulaninho, vou denunciar ele como hacker A Rockstar, identificar que a sua denúncia é falsa, quem vai pra ban é você, tá? Que fique bem claro isso aí Deixa eu ver aqui E tem outros, vários outros tipos de denúncia, xingamento, sabe? Outras coisas que você pode ver lá Se você voltar um pouquinho lá no meu vídeo, você pode dar uma pausa E você pode ver pelo que você pode denunciar os players que estão no modo online Beleza galera? Então... O que eu tenho pra dizer pra vocês é que... Eu não sei o que tá acontecendo com o computador, tá difícil gravar vídeo Mas eu espero que tudo isso normalize e eu volto a gravar vídeo o mais rápido possível pra vocês Beleza? Então galera, aquele abraço Dá um curtir, se gostou do vídeo Se não é inscrito no canal, se inscreve E eu fui, valeu!